No tag de volta hein rapaziada, ontem eu trouxe um vídeo falando sobre essa parceria que o Grêmio está buscando para o ano de 2025 conseguir ter grandes nomes e já começa a circular nos bastidores alguns nomes e o primeiro deles é o nome de Roger Guedes, exatamente, jogador que teve passagem, uma última passagem pelo futebol brasileiro, pelo Corinthians, que foi muito bem inclusive pelo Corinthians, atualmente ele é um jogador que está sendo com certeza muito solicitado aí no mercado por diversos clubes do Brasil e não só do Brasil mas também de outros países da Europa e até mesmo do próprio, da própria Arábia, lá do continente da Ásia, Oceania que estão também querendo contratar o jogador, hoje ele está no Al-Hayam, o clube lá do Catar onde ele já está jogando muito bem, lembrando que o Roger Guedes tem 28 anos e é um jogador que ainda tem muito, muito, muito a entregar no futebol, está no auge da sua carreira rapaziada, antes de mais nada também, de eu dar mais detalhes, quero lembrar para vocês aí, da Betano vai lá, te cadastra, o link está no comentário fixado, a melhor e maior casa de apostas, a mais confiável a mais segura, regulamentada, então te cadastra pelo link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela, utiliza o cupom NOTEG que tu ganha um bônus de até mil reais no seu primeiro depósito, não perde tempo, jogue com responsabilidade, tu aí que tem mais de 18 anos fechou? vamos lá então rapaziada, trazer mais informações aí sobre ele, sobre Roger Guedes o atacante que, hoje ele é multimilionário né cara, é um jogador que ganha muito dinheiro lá no Catar então, a gente sabe que os jogadores vão para o Catar, vão para a Arábia, vão para esses times onde se paga muito bem, fazem uma grana, mas sabem que estão apagados, estão escondidos e às vezes eles vão, fazem uma grana e voltam a jogarem um time de exposição o Grêmio é um time que dá muita exposição, é um time que está sempre brigando seja a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, ano que vem provavelmente seja a Sul-Americana mas estaremos brigando, e é um time que coloca o jogador em evidência e o Roger Guedes, que tem sua família gremista e provavelmente ele teve uma infância gremista também é um jogador que tem ainda uma vontade mútua, uma vontade de ambos os lados uma vontade do Grêmio de ter o jogador e uma vontade do jogador de jogar no Grêmio por mais que ele já tenha passado aí pelo Corinthians, beleza? a informação trazida inclusive pelo Bruno Soares confirma isso que eu estou falando para vocês, tá? que o Roger Guedes está na mira do Grêmio, a direção gremista tem sim olhares para o Roger Guedes sabe que é um jogador de um custo muito alto só que a gente também sabe que nenhum clube do Brasil vai pagar o que ele recebe lá na Arábia hoje ele recebe 5 milhões de reais mensais, tu pensa que clube que pagaria isso hoje o maior salário do Brasil é o de Depay, lá no Corinthians, que é 3 milhões se eu não me engano então nenhum clube pagaria isso para Roger Guedes, pelo menos até onde eu sei é um sonho, quem sabe ele vir como um novo Soares, digamos assim, um jogador que ganhe algo parecido com o que o Soares recebia com esse apoio da H2Bet, que provavelmente vai ser fechado, esse novo patrocinador onde vão querer fazer um grande investimento e aí pode ter aquele movimento que teve para a Luizito Soares Marques Pan, Prato Fino do Sassurrigo, Banriçu, o próprio H2Bet todos juntos, unidos e mais o Grêmio, o próprio Grêmio então todos unindo forças para conseguir trazer o jogador ah, Noteg, mas eu queria o Di Maria, eu queria o Messi, eu queria o Cristiano Ronaldo rapaziada, calma lá Roger Guedes é um grande jogador, é um jogador que está no seu auge tem muito a mostrar para o futebol ainda também 28 anos, ele é um jogador que poderia ficar aqui no Grêmio tranquilamente bons e bons anos, de 2 a 5 anos, pelo menos se traz um Messi, se traz um Cristiano Ronaldo, um Di Maria que o pessoal sonha, né? pô, primeiro, esses caras por mais que a gente saiba que eles são muito competitivos trariam muito marketing, muita marca, né? venderiam camisas a gente sabe que é muito mais difícil de acontecer Messi está em fim de carreira, assim como o Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo já deu declarações que ficaria no no Alnácer até o fim da sua carreira vai encerrar por lá eu sei que é totalmente fora de cogitação mas tem gente que sonha, né? Messi também está lá com o Soares vão encerrar a carreira juntos ou praticamente juntos lá Messi, de repente, joga uma ou duas temporadas a mais estão de boa com as suas esposas lá em Miami curtindo com a sua família eles não querem mais saber de de pegar outra bomba, né? digamos, não que o Grêmio seja uma bomba mas o campeonato brasileiro a gente sabe que é uma bomba para esses jogadores que estão sempre viajando de um lugar para o outro e mal tem tempo aí para a sua família então esqueçam esses jogadores, tá? pelo menos até o... essa aqui é a minha opinião, tá? minha opinião Di Maria Di Maria, cara como eu falei ontem seria o nome que eu buscaria mas entre o Di Maria e o Roger Guedes eu não estou falando que o Roger Guedes joga mais que o Di Maria pelo amor de Deus mas hoje, atualmente e a curto prazo e médio prazo quem que conseguiria ficar mais tempo por aqui cara, o Roger Guedes eu acho que se identificaria mais ficaria mais tempo entregaria mais, a repente, pela sua idade Di Maria também está se encaminhando já para o fim está com quantos anos o Di Maria? deve estar com 36 já deixa eu ver exatamente isso 36 anos faço 37 agora em... em fevereiro então, cara a gente está falando de de um grande jogador Roger Guedes que veio no Corinthians jogou muito bem no Corinthians lembrando Corinthians não estou falando que o Corinthians é um time pequeno ou coisa do tipo mas o Corinthians a gente sabe o quanto tempo não vem se destacando não vem tendo um grande time e o Roger Guedes conseguiu ter um destaque conseguiu ajudar o Corinthians foi muito bem nesse time do Corinthians a pena né que os corintianos inclusive ficaram sentidos foi que ele saiu cedo né acabou tendo uma proposta irrecusável e saiu fugiu aí do do Corinthians porém aqui no Grêmio não sei não hein eu acho que ele tem a cara do Grêmio além dele ser gremista além dele ser um cara raçudo um jogador bom é um jogador que com certeza agregaria e muito então surgiu este este nome nos bastidores do Grêmio agrada muito os dirigentes mas é um valor muito alto é um valor improvável e ele teria que reduzir e o Grêmio ainda teria que ter ajuda né dos seus parceiros investidores patrocinadores para que Roger Guedes conseguisse vir isso por um valor menor tá digamos que por dois milhões de reais mensais o Grêmio já precisaria fazer toda essa força mas o Grêmio conseguiria se fechar com esses patrocinadores inclusive além dos patrocinadores o investidor Celso Rigo do Prato Fino então é por isso que eu digo Roger Guedes surge como um grande nome surge como um grande reforço sim ele é um grande nome não é qualquer jogador não é qualquer um é um jogador que agregaria nome venderia camisas e com certeza agregaria qualidade técnica para o time do Grêmio seria um grande jogador para o ataque tricolor lembrando que ele joga nas três na ponta esquerda ponta direita joga de centroavante joga de segundo atacante e ainda de meia atacante é um jogador super versátil lembrando que o Diego Costa não se sabe se vai renovar se vai continuar no Grêmio ou não não se sabe se ele vai continuar se lesionando cara é improvável Bridge White está se destacando mas só ele não dá não tem como ficar só dependendo de um jogador ano que vem o Grêmio joga Brasileirão Copa do Brasil Gauchão Sul-Americana vai ter mano que nem esse ano que nem ano passado sempre jogos decisivos onde o Grêmio vai precisar ter o jogador descansado então em outros jogos teremos que ter grupo então um jogo joga Roger Guedes outro joga Bridge White outro Diego Costa ou vai ter jogo que joga os dois vão ver precisando durante a partida o Grêmio precisa de centroavante precisa de atacante Soteudo vai ficar ou não vai ficar também é uma incógnita então tudo isso o ataque do Grêmio que esse ano praticamente está ok praticamente estamos sem problemas para 2025 já não é uma certeza o ataque do Grêmio para 2025 é uma grande incógnita a gente não sabe quem serão os três ou os dois ou até mesmo o único atacante para o ataque tricolor beleza rapaziada deixa o teu like se inscreve no canal comenta embaixo gostariam de Roger Guedes ou tentariam contratar outro comenta aí embaixo o nome do jogador que vocês tentariam trazer abraço valeu falou e fui